E aí, pessoal? Meu nome é Flávio Machado e vamos fazer o nosso primeiro gameplay de Lens Island. E nesse jogo, pessoal, Lens Islands, ou a Ilha do Lens, né? Nós controlamos o Lens em sobreviver nessa ilha, né? É uma ilhazinha bem bacana, tá, pessoal? Um gameplay bem gostosinho, com uma música bem legal, gráfico bem bonitinho também, onde a gente tem que, basicamente, sobreviver, né? Não é um survival muito forte, mas ele tem um sistema de combate bem bacana, bem ágil. A gente tem que coletar recursos, tem que construir nossa casa, plantar para poder vender, para poder comprar novas coisas. Muito bacaninha, pessoal, para um jogo em early access. Gostei bastante. Vamos embora para o gameplay. E aí, pessoal? Estamos aqui para o nosso primeiro gameplay de Lens Island, né? Ou a Ilha do Lens. E antes da gente começar esse gameplay, aquele recadinho que vocês já conhecem, beleza, pessoal? Assista esse gameplay até o fim, porque fazendo isso, você ajuda bastante o canal. E, claro, se você gostar do vídeo, deixe seu like se não estiver inscrito. Inscreva-se, porque ajuda a gente a crescer essa maravilhosa comunidade. Lens Island, pessoal, é um jogo bem legalzinho, tá? Vamos começar um jogo novo aqui. Já joguei um pouquinho, estava jogando aqui. Vamos criar um novo jogo, vamos chamar de Flavius. Gameplay. Olha que legal. O jogo está em early access, mas tem uma interface bem legalzinha, né? Como você quer controlar o Lens? Vamos controlar com o WSD, eu prefiro. De onde o Lens é? Jaro Island, Zenguard City, Akaria Plains, ou... A gente pode escolher um desses aqui, tá? Vamos começar em Jaro Island. Lens vai ser um homem no nosso gameplay. Vai calçar sapatos? Definitivamente não. Então vamos botar aqui, né? Escolher aqui um... Uma roupinha pra ele. Ok, vamos ver. Esse aqui tá legal. A música é legal, né, pessoal, desse jogo? Vamos começar nosso jogo. Então vamos lá, pessoal. A gente começa jogando aqui, claro, com o Lens, tá? Nós já estamos aqui em uma ilha no meio do nada, tá? Nós temos aqui uma espadinha. É legal o combate desse jogo, ele é bem... Ele é bem... Ele pode ser frenético, tá? Dá pra dar uns dodgezinho legal. Tem sistema de crit também, ó. Perceba que quando eu bato, viu que a arma brilha? Se eu clicar o mouse no clique, ó... Ele dá um ataque crítico, então, ó. Vamos lá. Ó. Então, é sempre bom combar. Isso vale para coletar recursos também. Porque você acaba causando mais dano... Nos recursos onde você tá coletando, ó. Ainda, ó. Errei. Isso faz com que você colete recursos mais rápidos, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, quando começa o jogo... Isso daqui tem um pequeno elemento de survival, que é comida, tá? Então nós temos que sempre conseguir comida. Temos aqui uma casa que tá destruída. Com uma nota, né? Nós seguimos ordens. As pontes foram destruídas e todas as cavernas foram demolidas. Nós voltaremos pela manhã. Então... Vamos cortar isso aqui. Pronto. Então meio que nós temos aqui uma casinha que a gente pode começar a querer usar ela se a gente quiser, ó. Tá aberto. A gente pode usar ela. Isso é bem bacana. Podemos derrubar a árvore. Oh! Ah, isso aqui ele tá ensinando o crítico, tá vendo aí? Se eu... Se eu clicar... Quando ficar branquinho, ele vai dar o crítico que vai causar mais dano. Então... Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, pessoal, é conseguir uma fonte segura de alimentos. Então é bom a gente começar a pensar... Né? Em fazer plantação. A gente vai ter que fazer plantação. A gente vai ter que fazer um poço pra poder conseguir água. E a gente vai ter que entrar numa caverna pra poder tentar pegar um pouco de metal. O Sonic tava aprontando aqui. Pra gente poder construir um balde, né? No caso, um regador pra poder regar a plantação. Aqui, ó. Eu posso vir aqui, ó. Aqui. Essa aqui é o nosso inventário. A gente pode encher isso tudo quanto quiser. O sistema de inventário desse jogo eu achei bem bacana. Tá? A gente pode vir aqui e vamos ver, ó. Precisamos de gramas, tá? Vim aqui, ó. Vamos cortar a grama. Vou dar pra bater em várias ao mesmo tempo. Se a gente acertar, acerte. Tá vendo, ó. Aí pega um monte. Eu tô cortando uma árvore com uma faca. Não dá certo isso, não, né? No jogo, pessoal. Aqui, ó. Aqui tem umas... Tem uns blueberries aqui, ó. Tem uma boa fonte de alimento no começo. No jogo a gente vai encontrar algumas pontes aqui. Né? Que a gente pode consertar pra poder expandir a nossa área. E pra poder chegar numa vila também. Né? Onde a gente pode comprar e vender coisas. Dinheiro pra comprar... É... Outras frutas. Vender. Tá? Nada se perde aqui, pessoal. Até se você quiser cortar... Esses arbustos aqui, ó. Você vai quem tá pegando... Flores. A gente pode vender as flores na cidade e conseguir dinheiro pra comprar outras coisas. Então é bem bacana. Vou pegar aqui vermelhinho, ó. Ah, esse aqui não é não. Aqui, ó. Mais blueberry. Sempre vão pegar muita. Vamos ver se a gente encontra a... A caverna. Porque a gente conseguindo... Um pouco de metal... A gente já pode começar a plantar ainda hoje. Porque não adianta na lei de fazer a plantação se a gente não tiver um balde de água pra poder pegar água e regar a planta. As plantas. Então vamos aqui... Por aqui. Aí tem um laguinho. Olha que bonito, pessoal. O visual é bem legalzinho desse jogo, velho. Tem ciclo de dia e noite. Também. Então quanto mais cedo a gente começar... A plantar, melhor. Ok. Pronto. Estamos nessa aqui. Cai. Cai. Isso aqui é alguma coisa que eu não sei o que é ainda. Esse jogo também está em desenvolvimento, tá, pessoal? Ok. Encontramos aqui a caverna. Vamos dar uma olhada se não tem mais alguma comida por aqui pra gente pegar. Ahn... Oh! Ei! Essa casa não... Uma pequena casa preparada para um lenhador que quer viver fora da ilha. Está abandonada por vários anos. Mas pode se tornar a casa para um amigo madeireiro um dia. Hum... Sabe o que eu acho que é isso aqui? Então vai poder contratar alguém pra morar na nossa ilha. Será? Tem outros lugares assim nessa ilha também. Bacana. Bom saber isso. Pode ser que sim, hein, pessoal? Eu ainda não consegui explorar toda essa ilha. Fidra aqui, ó. Pronto. Tá. Bora pra dentro da caverna, pessoal. Aproveitar que eu estou com metade da comida ainda. A caverna é a dungeon, tá? Eu já encontrei inimigos fora da caverna. Mas... Vamos ver se a gente encontra... Oh! Aqui dentro é onde sempre vai ter... Os principais. Aqui nós temos o baú com os nossos itens que a gente já tem. Ó, vamos quebrar isso aqui, ó. Aqui a gente deve conseguir pedra, deve conseguir carvão. Carvão é bom pra acender lanternas aqui dentro, né? Porque a... Ó, peguei vidro. Massa. Porque a luz aqui é o que regenera a vida do personagem. Lá embaixo... Tô dando zoom pra vocês. Tem... A... As minhas barras de... De ferramentas. Então eu posso ter quatro ferramentas. Tem o shift, que é o... O dodge. A vida em verde. E a comida é a barra amarela, que já tá na metade já. Aqui vai ficar um pouco escuro. Mais fragmento de metal. Pronto. Será que temos mais aqui? Boa. Então esse jogo daqui, pessoal, ele é um platformer, tá? Então a gente pode... Ó, se eu vim aqui, eu posso pular aqui em cima se eu quiser. Tá vendo aí? Quebrar esse aqui. Pronto. Um pouquinho mais de carvão. Ó. Use a rolagem no ar para ir mais longe. Então eu posso vir aqui, ó. Uhul. Ui, errei. Esqueci de apertar o shift. Agora. Uhul. Pronto. Saltamos aqui do outro lado. Já achei que vai ter inimigos por aqui, já. Em algum lugar aqui. Ó. Aqui, ó. Dois inimigos, ó. Hã? Ó. Bora. Aqui, o combate aqui, ele é bem, digamos, Dark Souls. Mas não é, digamos, tão brutal quanto, né? De você levar duas porradas e morrer. Tá? Não chega a ser tão brutal. Mas é alguma coisa. Ah, essa luz aqui não está me curando, não. Tem que ser outra luz. Tá. Tá. Pronto. Tive uma boa quantidade de metal aqui. Ó. Aquilo ali é um spawner de criaturas. As criaturas, elas aparecem ali. Tô lutando com um monte agora. Boa. Vou ter que ir pra cá logo. Ops, saiu ali. Já me bateu. Ai. Então, o combate, ele pode ser bem frenético. Ou seja, que minha vida, ela está bem baixa já. Vamos pegar essa pedra e vamos cair fora. Peguei um pouco mais de metal. Vamos com quanto de metal? Estamos com... 28 fragmentos. Acho que vai ser o suficiente. Se eu quiser vir aqui, ó. Bota o carvão aqui. E eu acendo essa luz. Tá. E eu estou... É, mas pronto. Só que não é essa luz que dá vida, não. É outra. É um braseiro grande que dá vida. A gente não achou nenhum aqui, não. Ó. Como é que eu estou enxergando bolhufas aqui. Então, vamos sair daqui. Por enquanto, eu só descobri o uso do carvão para acender luzes. Vamos ver o que aqui vem mais pra frente. Pronto. Vamos comer um pouco de amoras. Vamos... Vamos... Pode ficar com 11. Tá bom. Tem mais algumas aqui, né? Tem. Boa. Pegamos mais algumas. Cada plantação aceita 9, tá? Mais aqui, ó. Sem ficar de olho nas plantinhas. Pronto. Então, vamos lá. Então, vamos dizer que essa daqui vai ser a nossa fazendinha. Tá? Vamos... Vamos construir nossa fazendinha mais pro lado um pouquinho. Cortar um pouco de madeira por aí. Madeira! Boa! Pronto. Vamos começar a construção, então. Construir. Pessoal, a música desse jogo é muito bonita, velho. Eu vou construir as fazendas. Curta a música. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bonita a música, né pessoal? Muito bacana a música desse jogo. Bom, já anoiteceu. Já construí a fazenda. Vamos dormir na nossa jangadinha. Onde a gente chegou aqui nessa ilha. Acho que está aqui embaixo. Pronto. Vamos dormir aqui. Começamos um novo dia. Tá, pessoal? Vamos lá, ó. Temos aqui nossa plantaçãozinha feita, ó. Nossa, Flávio, está torto. Como é que você faz isso? Não, a gente pode desmontar. Não tem problema, não. Tá? Então não se preocupem. Nós podemos fazer para ficar tudo bonitinho e bem organizado. Então vamos lá. Eu construí aqui uma crafting table. Onde nós podemos construir, então, algumas ferramentas. Uma delas é o balde. Tá? Para fazer o balde eu preciso de mais madeira. Então vamos pegar mais madeira. Estamos com uma boa quantidade de amoras, tá? Estamos com... Eu estou chamando de amoras, mas é blueberry. Eu sei lá. É... Pronto. Acho que isso aqui vai ser o suficiente. Por quê? Perceba que aqui está seco. Então eu posso vir aqui plantar a amora, se eu quiser. Eu posso mandar plantar a última. Ou eu posso mandar plantar tudo. Pou! Ele automaticamente plantou todas aqui. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Plantar tudo. E eu vou fazer a mesma coisa aqui. Plantar tudo. Pronto. Só tem as duas. Então vamos lá. Temos que fazer, então... Nosso baldinho. Ah, pode fazer uma tocha. Legal. E um machado melhor também. Isso é bom. Isso é bom. Bom, nós temos o baldinho. Vem aqui na ferramenta. Pega o baldinho. Pronto. Vem aqui no... No poço. Enche. Vem aqui, ó. Ei, bota a aguinha. Isso. Perfeito. Então colocamos água. Nossa plantação, pessoal. Está crescendo. Tá? Agora nós vamos ter comida. O legal é o seguinte. Ele vai me dar dois. Quando eu for colher. Ou seja, vai dar sempre o dobro. Tá? Então é sempre bom ter... Várias produções. Para a gente poder... Manter. Bom. Temos aqui uma ponte. Essa ponte leva até a cidade. Temos que consertar ela. Tá? Mas custa bem caro consertar no momento. Mas a gente precisa melhorar a nossa moradia, né? Porque a gente está morando numa jangada quebrada. Né? Então vamos derrubar mais algumas árvores aqui. Não consigo. Eu acho que consigo fazer o machado melhor. A gente vai acelerar um pouquinho, né? Machado de ferro. É. Bora fazer esse machado aqui. Pronto. Bom. Fizemos o machado melhor. Vamos trocar ele. Pronto. Ó. Machadão. Chega. Brilha na luz. Hehehe. Vamos lá. Ele causa um pouquinho mais de dano. Ó. De 7 aumentou um ponto de dano, né? O que acelera um pouco mais o nosso corte de madeira. Vamos catar madeira. No momento, nossa bolsa só consegue segurar 150 de cada item. Então, 150 pedra, 150 madeira, 150 fibra, né? A gente pode comprar a bolsa que permite armazenar mais itens também. Pronto. Pronto. Estamos com uma boa quantidade de madeira aqui já. Agora eu tô tomando pra pra quem cria madeira mesmo, hein? Ah, pra gente melhorar a nossa casa. Tá. Então, vamos lá. Vamos construir nossa casa. Construir nossa casa é bem fácil, pessoal. Vamos aqui, ó. Vim aqui, ó. Fundação. Aqui. Ó. Legal. Aqui. Aqui. Pronto. Por enquanto, vamos fazer coisinha pequena, tá, pessoal? Não vamos fazer coisa muito grande, não. Então, vamos vir aqui no modo de construção. Vamos quebrar essa parede. Oh, apertei errado. Quebra essa parede. Pronto. Vamos quebrar o teto também. Pronto. Maravilha. Vamos desmontar a mesa também. É pra reorganizar ela, né? Então, vamos lá. Vamos construir aqui. Uma parede aqui. Eu quero uma janela aqui. Ah, janela usa vidro. Tô sem vidro, tá. Tá. Então, eu vou tirar. Poxa. Ah, não. Eu queria vidro agora. Peraí. A gente encontra vidro andando pela costa. Aí, a gente encontra umas garrafas perdidas. Eu vou precisar disso aqui também pra fazer o telhado. Acho que isso aqui é argila. Eu não tô conseguindo dar crit. É como se ele não tivesse... Ih, eu tô ficando sem comida. Agora que eu percebi. E minha vida tá abaixando por causa disso. Ah, acho que é por isso que eu não tô critando. Ali, ali. Ali tem umas... Boa. Conseguimos algumas blueberries. Vamos botar aqui. Vamos comer. Já ganhamos um pouquinho mais de... De stamina. Aqui, ó. Pronto. Boa. Pronto. Conseguimos um pouco de argila. É bom conseguir um pouco mais. Aqui, ó. Vidro, ó. Garrafinha de vidro. Mais um aqui. Mais um pouquinho. Blueberry. Estamos 100% com energia. Vamos voltar pra casa agora. Não tem mapa, tá? Então tem que saber se orientar pela ilha mesmo. Umas rosas aqui. Rosa é bom pra vender. Será que a gente consegue fazer mais uma janela? Oh, me perdi. Vai tá aqui pra baixo já. É bom que a gente pega mais um vidrinho. Isso aqui é bom também, ó. Pede um pouco de metal. É uma garrafa? Não, não é não. Nossa casinha deve estar aqui perto já. Aqui, perfeito. Vamos lá. Vamos botar mais uma janelinha aqui, né? Aqui assim. Pronto. Agora vamos botar uma porta. Dá pra botar mais duas janelas? Dá. Temos duas janelas em cada lado. Vamos construir então a nossa crafting table de volta. Faltou madeira. Olha a nossa... Jangadinha aqui. Vamos lá. Ó, começou a crescer as Blueberry. Pronto. Pegamos aqui os materiais necessários. Então agora a gente vai vir aqui. Vamos botar então a nossa crafting table aqui no cantinho. Vamos botar a nossa mesa. Nossa cama aqui assim. Pronto. Vamos construir o telhado da nossa casa, né? Tá faltando construir o telhado dela. Que é bem legalzinho, pessoal. Então se eu vir aqui no F, perceba que eu tenho níveis. Então eu posso construir uma casa de vários andares se eu quiser. Dá pra fazer uma casa bem bonita. E outra. A gente pode escolher o material que a gente quer construir. Estamos fazendo casa de madeira. Mas eu posso fazer casa de pedra se eu quiser também. Podemos fazer casas ornamentadas, né? Que já usa pedra e limestone. Eu esqueci o termo em português pra limestone agora. Tá? Mas vamos fazer por enquanto de madeirinha. Que é quem tá usando. Essa é a nossa fazendinha. Né? Vamos botar o telhado aqui, ó. Pronto. Temos aqui uma casinha, pessoal. Bem completinha. Nossos blueberries já estão crescendo. Tá? Vamos cortar fora essa árvore. Ó! Árvore crescendo ali! Vocês viram? Que massa, velho! Nunca tinha visto isso não ainda. Também eu joguei esse jogo muito pouco tempo. Foi pra conhecer e dizer... Nossa, eles vão gostar desse jogo. Não é? Então, massa. Temos aqui... Nossa plantaçãozinha tá crescendo. Nós temos mais algum? Não. Tá. Bom, pessoal. Vamos encerrar esse gameplay por aqui. Tá? Nós já fizemos aqui... É... O básico. Né? Temos a nossa casinha. Temos o nosso poço pra poder... Conseguir aguar nossas plantinhas. Vamos fazer isso novamente. Eu acho que não precisa ficar aguardando direto, não. Ah, sim! Eu particularmente... Vai ter que fazer uma janela legal. Uma janela diferente. Ok. Vai ter... Ah, pra ter que aprender. Certo. Jornalinha redonda. Fazer uma toca de Hobbit. De Hobbit. Legal, né? Vamos lá, então. Cadê nossa... Coisinha de água? Cumprimos aqui nosso objetivo principal da sobrevivência, né? Resgatamos uma casinha legal. Estamos fazendo comida. Nossas plantinhas, ó. As berries estão começando a crescer. Entretanto, elas estão muito pequenas e azedas para comer ainda. Ou seja, não podemos pegar elas ainda. Tá? Mas... Temos nosso, pessoal. Temos nosso lugarzinho ao sol. Hein? Na Ilha do Lei. Né, pessoal? Tem sido um jogo bem bonitinho. A música é bem legal também. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Valeu. E até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri